A minha brisa era moral dos Estados Unidos pra comprar mais dois mil. Eu fiquei quatro meses sem o carro por conta que tinha quebrado o diferencial. Eu quero voltar a potência que tinha antes, tinha 750 de roda. Rapaziada, começando o primeiro vídeo aqui do meu primeiro evento de racha. Só tem monstro e agora a gente vai começar mostrando o único Supra GR A91. Que tem os A90, esse é um A91, é o Carbon Edition. E o S2000 do Vitor Parreira, primeiro evento do carro. Mostra ele manobrando enquanto eu vou pra lá. Só aqui dentro, na hora que eu saio, volta a realidade. Olha essa cena, rapaziada. Um S2000 de um Supra A91, mano. Que doideira, velho. Que foda, né, mano? O gatão, fala aí, onde você fez o escape? FBO, né? Os bravos de verdade vão que ficou louco, hein, mano? Os caras são bons demais, né? É FBO, velho. É? É FBO, velho. É FBO. É o BO. Ai, mano, tô velho, eu sou pai, mano. Parabéns, hein, que menina linda, meu Deus. Valeu, mano, obrigado. Obrigado. Vamos lá. Do nada você me surte com o S2000. É, do nada não foi do nada, né? Não, eu digo, tipo, você não falou nos vídeos? Ah, tô procurando. Não, não falei nada. Na verdade... Do nada você vendeu o SI, fez o sorteio do SI. Mas, na verdade, eu já tinha comprado o S2000 antes de fazer o sorteio do S2000. Só não tinha revelado o S2000 ainda. E aí, não... Pra mim foi do nada também, porque uma vez, simplesmente cheguei lá no Alex, eu vi o carro e falei, meu Deus. Esse carro sempre foi meu sonho. Não, pra rondeiro, velho. Não, esse carro sempre foi meu sonho. Em 2015, que eu fui morar nos Estados Unidos, eu falei, eu quero ir morar nos Estados Unidos pra comprar um S2000. A minha brisa era morar nos Estados Unidos pra comprar um S2000. Da hora. Porque não tinha no Brasil. Eu falei, mano, meu sonho é ter um desse, porque eu já gostava de SI, eu já tinha SI na época. Aí eu falava, meu, Honda, tração traseira, manual, o motor F20, que é melhor ainda do que o K20, né, que é considerado. Grita pra caralho. Carro conversível, gótico conversível, pequenininho, bonito. Falei, mano, eu preciso ter um carro desse. E fala que esse carro é um kartzinho, né? É um kart. É um kart absurdo. Agora que eu baixei ele ainda, meu, não dá pra explicar. Você baixou. O que você tá usando de pneu? Pneu aqui... Então, eu vou trocar, na verdade, vou meter as rodas de 18 agora, os rodas de 18, saíram de 16 original. Pneu aqui é uns... aqueles Fleva e o Corrama. É o Corrama. É o Corrama. É o Corrama. Não. Vai ficar bonito. Eu já comprei as rodas, já. Eu já instalei, só eu tava experimentando o pneu. E motor, o que que você tem aí? Ah, o motor é um F20, vou abrir o copa pra vocês aqui. Ah, deixou. Mano, sabe o que é da hora desse carro? É. A vibe que ele traz, mano. Tipo... Sabe o que é da hora? Eu vou olhar todo esse tipo de gente que veio porque eu postei já. É verdade, ó. Certeza que quando chegar em casa eu já não tinha choro. Certeza. Peraí. Esse é o motor do bichinho. Você... Acho que você colocou um caracol ali? É, tem um caracolzinho, né? Originalmente ele ia aspirado, mas é aspirado, filho. Tem negócio de turbo. Nossa, caracolzinho. Olha como é isso daqui, mano. É, grande. É uma .90. É uma .60. É uma .60. É uma .60. É uma .70. É uma Precision 626, né? Roletada. E... É isso. O Alex tá preparando pra você. O Alex que fez o carro desde o começo, né? Desde o comecinho. Forjou o carro. Fez tudo. Tudo. Desde o comecinho. Só o escape agora e o coletor e o downpipe foi feito lá na FBO. E por ensinar o trampo muito bom. Vocês vê aí. É que não terminou ainda porque tem um banho de cerâmica. Falta um banho de cerâmica no coletor e na caixa quente da turbina. Mas... Esse é o projeto. Que peça de manutenção pra esse carro? Mano... Eu fiquei quatro meses sem o carro por conta que tinha quebrado o diferencial. Tem que importar a peça, velho. E eu não achava a peça. Demorou a peça. Saiu do Japão a peça pra chegar. Que eu comprei na J Racing. Que eles são especializados em S2000. Diferencial forjado agora. Então saiu do Japão. Do Japão demorou muito pra chegar até os Estados Unidos. Aí chegou nos Estados Unidos. Dos Estados Unidos vim pra mim. Então demorou muito todo esse trâmite. Nossa! Pra poder ficar atrás. Por que que não trouxe direto? Não tinha onde. Só tem no Japão. Mas aí você tem que passar pelo importador lá nos Estados Unidos. Não sei por qual motivo. É uma precisão. É uma precisão. É uma precisão que a gente sabe que é. Que vem bem. É melhor. Quanto a sua expectativa de andar com o carro? Eu quero voltar a potência que tinha antes. Tinha 750 de roda, né? Nossa! Eu quero voltar. Esse é um carro... Tudo forjado. Sim, é tudo forjado. Tudo forjado. E esse carro já fez 4,5 sem a 200, né? Esse é o tempo dele. Entendeu? É um carro rápido. 4,5, velho. Quer pouco ou quer mais? Ó, esse carro já passou no evento uma vez. Não era de meia milha. Não sei por qual motivo. Foi acelerado só 600 metros. Não era 800 metros. Em 600 metros passou 282. Em 600 metros. Em 800, pelo menos buscar uns 290, 288, sei lá, por aí, né? Que da hora, velho. Nossa! O carro é leve. É leve. É leve. A tração tá no lugar certo, né? O carro gira 10,5. Então gira muito. Nossa, 10,5? É uma moto. É, 10,5. Então... Ah, né? Já dá pra cortar de giro ou tá maciando? Ainda tá... Na verdade, né? Tá maciando. É porque eu não fiz o acerto do carro ainda. Porque como trocou turbina, trocou coletor, trocou escape, eu não fiz o acerto. Se não, já dava no corte aqui já. Eu acho muito bom. Até pra sua saúde e tudo mais. Quando o carro fizer o acerto, você me avisar pra eu poder andar no carro. Pra sua saúde é foda. Ó, ele sabe que eu levo. Porque você já andou no SI comigo e, na verdade, eu insisti pra andar comigo. E foi no aniversário dele. E eu insisti, eu falei, mano, vamos andar. Ah, eu quero andar ali. Aí o cara é apaixonado por SI. Eu falei, tá bom, mano, mas vamos andar. Aí eu ficava cobrando ele, cobrando ele e nunca. Aí um dia no posto, eu falei, mano, vem aqui que eu vou pegar essa cadeira de roda. Eu vou enfiar lá dentro de si. Você vai andar hoje. Aí ele andou comigo. E era meu aniversário. Foi um puta presente da foto. É verdade. Oração bater na 14 mil RPM. É, SI de 600 de roda. Da hora, né? Era legal. Ó, sabia que foi o único sorteio até hoje que eu comprei na minha vida? É mesmo? É, o SI é da hora demais. Mas aí eu tenho... Eu sinto falta desse carro. Porque eu achei que o ganhador ia preferir o dinheiro e não o carro. Ele acabou preferindo o carro. Mas como eu já tinha pego o S2000, foi até bom. Porque senão eu não ia ter condição de fazer todo o projeto aqui, entendeu? Porque aí eu ia ficar com dois carros, é muito dinheiro parado pra mim, entendeu? Sim. Falei, ah, vou... O S2000 é um carro caro, é um carro barato. Então eu tive que priorizar isso, entendeu? Aí eu acabei pegando... Fazendo por diante. Quando você parou no posto? Porque eu vi um dia que você foi lá no varanda, parou. 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 Parou tudo porque literalmente é um carro único. Não é que você fala, pô, tem um carro bonito pra caramba. Eu acho bonito, mas não que tipo a galera olha e fala, meu Deus, que coisa maravilhosa. Não é nem por isso. É pela exclusividade. Só tem o meu. Pensa, só tem esse. Não tem outro. Então a pessoa que nunca saiu do país, por exemplo, que nunca foi pros Estados Unidos, ele nunca viu um. Aí o cara olha e fala, mano, meu Deus. Aí tirou uma foto e tudo. Então chamou muita atenção. Eu guardei até hoje. Eu tava em Nova York. Aí eu tava passando meio dos ratos. Só tem rato em Nova York, né? Aí sabe, meu pai fala, olha, esse carro tem a capota vinho. Aí na hora que eu olhei o S2000 cinza chumbo com a capota vinha. A capota igual a minha. É. Só que era... É, muito louco. Cara, eu peguei e comecei a gravar e tal. Eu nunca postei. Eu gravei pra mim. Tá guardado. Pra quem gosta de Honda, velho, meu Deus, isso aqui é um... Ah, a perfeição dos Honda. É a perfeição dos Honda, entendeu? Esse e o NSX na garagem. É. É o nível máximo de sonhos de Honda. É. É nível máximo de Honda, são os dois mesmo. Então os dois, não tem o que falar. É o NSX esse aqui. O NSX esse aqui. O NSX tem alguns no Brasil também. O NSX é maravilhoso. Ó. Fala um negócio, só cortando você rapidinho. Então, se algum dono de NSX estiver assistindo esse vídeo aqui, manda mensagem pra mim lá no meu Instagram, lá pra gente parar os dois. Imagina os dois juntos já uma fotinha. Nossa, é louco, velho. Eu conheço. Mentira. Ele não tem carro de casa, mas eu conheço. Eu vou até a casa lá pra tirar uma foto. Imagina. O cara tem uma clarenceira. O cara tem vários carros da hora. Pode continuar falando o que você tá falando. Ah, não. Tipo, cada um tem o seu tesão. Mas, por exemplo. Sim. Comparação idiota. Mas, no Forza, você tem a opção de montar o carro que você quer no jogo. Sim. Eu montei uma S2000 azul BB. Eu montei várias S2000. Montou vermelho. Só que eu montei supercharger. Velho, é muito legal. Você tá aqui. Se você quer ir reto, você vai reto. Você quer sair, viado? Sai, não tem jeito. É só fazer um... Sai, não tem jeito. É da hora. É da hora pra caralho. É. Mostra o painel. Aqui, ó. Painel de moto. Mas, é. Sabe aquelas ZX10? Aquelas Cavazacks ZX10 é igualzinho? Ó, se liga. Ó lá o painelzinho. Caralho, velho. Que da hora. Caralho, que foda, velho. É tipo de videogame, né? Nossa. Ele é muito... Esse é um carro muito minimalista, entendeu? A Honda, na hora de projetar esse carro, falou assim. Meu, eu quero montar um carro sem perfumaria. Eu quero montar um negócio que funciona bem. Que, tipo, faça um bom track day. Ande bastante. Faça muita curva. Mas, tipo assim. Sem muita perfumaria. Então, não tem multimídia. Tudo bem que na época já não tinha multimídia. Mas, não tem espaço pro multimídia. O painel é bem pequenininho, minimalista. Você vê ali, ó. É o contagi... É o contagiário, velocímetro, quilometragem, gasolina e temperatura. Só. Tudo voltado pro motorista. E é só um negocinho pequenininho. E já era. É isso que o S2 me faz. Que foda, né? É a manopla, que é de assim. É igual aos de assim, ó. Nossa, é verdade. E aí, você vai trocar a cor dele? Envelopar? O que que você pensa? Eu vou. Mas, em breve, novidade do meu canal que eu vou soltar. Surpresas. Surpresas, surpresas. Da hora, mano. Da hora, mano. Deixões. Deixões. Tchau. Tchau. Rapaziada, agora, continuando o vídeo, a gente vai gravar um pouquinho dos rachas de como é que é, porque já tá à noite. Depois aqui também vai ter Drift com o Thiago Bortoto e daqui a pouco vai chegar o robô, mano. Tá animada a gente, galera aqui? Tá animada, meu tá? S3 da Race, né, titio? Race Performance, rapaziada. É minha nova patrocinadora, os caras são muito monstros. Se você quiser um orçamento, lá tem desconto, vai nesse Instagram aqui, vai agora. Oh, lembrando, o cara já tá em primeiro com o Civic S3. É, a Race Performance é em primeiro lugar na dianteira. Vamos, que bom! Ó, é 99 agora, com quem? Ah, isso aí, mano. Que porra! O Pixel andou junto, caralho, até, sei lá, com 100 metros, 50 metros junto com a DTRS. E ele fritou tudão, mano. O Pixel é foda, velho. Vamos, cara! Ok! Ok! E aí Ah! O que é isso? 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 O que é isso?